Vem pro baile da plataforma que é nóis que tá no toque Vem dar pro menor de eco, trajado de lacoste Vem dar pro menor de eco, trajado de lacoste Vem dar pro menor de eco, trajado de lacoste Ela fode com o menor da boca, que piranha barata Queda em troca de lança, queda em troca de palha Então fode com os menor de parcela a xerrecada Então fode com os menor de parcela a xerrecada Parcela a xerrecada Parcela a xerrecada